O computador foi aposentado e de um tempo para cá, as aulas de informática para idosos são no smartphone. Uma das alunas é IAC de 80 anos. O telefone de celular se faz tudo, né? Tudo que se possa imaginar. E, tendo que em Oriente, ainda se faz muito mais. Em plena era da tecnologia, muitos brasileiros estão vivendo mais. O IBGE aponta 76 anos como média. Mas o tempo de vida varia dependendo dos hábitos que foram cultivados. Edivaldo sabe disso. Gosto bem, verdade, da noite. Isso é natural, né? Até mesmo porque sou músico nas horas vagas, né? Mas durmo bem, graças a Deus, me alimento muito bem. Tenho uma família muito feliz. Para os idosos, uma das opções é o Palacete Bolonha. São tantas atividades oferecidas que é difícil ficar parado. Estamos aí há 20 anos fazendo esse trabalho. Cada vez mais, as pessoas que estão ficando idosas, elas procuram o Palácio Bolonha para poder ficar mais feliz, para poder ficar mais disposto. Quando alguém faz aniversário, é costume desejar muitos anos de vida, mas não adianta ter longevidade se não for possível aproveitar. Por isso, um desafio é não perder o ritmo e continuar tendo disposição e autoestima. A aula de dança é mais que uma diversão. Para Maria, é uma forma de continuar em atividade. Eu me sinto muito bem dançando. Eu gosto, sempre gostei de dançar. Eu frequento aqui o Bolonha, eu faço fiz na Praça Brasil, danço de manhã, nas terças e quintas lá, e as quartas, segundas e quartas eu faço aqui. Eu me sinto muito bem. Esta médica diz que essa é a receita. Várias doenças podem ser evitadas quando o corpo permanece em movimento. Várias doenças, hipertensão, diabetes, deslipidemia, que é o aumento de gordura, colesterol no sangue. O Alzheimer, em determinado aspecto, pode ser evitado ou postergado. Então, as doenças do coração também, doenças renais, desde que tenha um estilo de vida saudável, né? Desde o início, não só no envelhecimento, mas desde os 30, 20 anos, é importante para que a gente evite essas doenças no futuro. Eu vou fazer um estilo de vida saudável, é miscondito, mas eu vou fazer um estilo de vida saudável e poderoso um conjunto. Qual tudo é o preço? E não e eu vou fazer um estilo de vida saudável, né?